Esse daqui é o Billy, o novo avatar grátis que acabou de sair no Roblox e tá todo mundo amando E é por isso que no vídeo de hoje, eu vou criar o Brookhaven do Billy Com novas construções, muitas alterações no mapa do Brookhaven e com um montão de Billys diferentes Então, se você também gostar do Billy, dá like e se inscreve no canal em menos de 3 segundos 3, 2, 1 e bora começar E galera, criar o mapa do Billy vai ser um pouco mais difícil do que o normal Porque caso vocês pesquisem por Billy aqui no Roblox Studio, vão aparecer realmente poucas opções Olha só, não tem quase nada aqui pra gente usar Mas se a gente analisar o Billy com atenção, vocês vão perceber uma coisa bem interessante sobre ele Que ele é um único avatar do Roblox que é 2D Então pra que o Brookhaven fique parecido com o Brookhaven do Billy, eu vou ter que pesquisar aqui no Roblox Studio por objetos em 2D E agora sim, nós temos realmente muitos itens pra criar o Billy em Heaven Mas agora voltando ao Billy, eu vou alterar o lobby aqui pra deixar ele bem com a cara do Billy mesmo Como padrão, eu vou escolher essa fonte que tá toda destruída e também todas essas luzes e um monte de objeto que tá em volta Porque eu não quero que nada atrapalhe a gente a construir nosso Billy Heaven bonitão aqui Ok, agora que tá tudo limpo, eu vou pegar esse Billy que a gente colocou antes e colocar ele bem aqui no meio Porque ele vai servir como uma estátua pro nosso lobby Vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui ó, belezinha É, eu acho que o tamanho do Billy tá ótimo desse jeito, mas ainda falta um negócio aqui pra deixar mais bonito Por isso que eu vou colocar essa base de estátua aqui embaixo do Billy, pra ficar ainda mais legal Vou aumentar o tamanho, e agora é só encaixar aqui no chão do Brookhaven pra ficar bonitão E agora eu vou pintar a nossa estátua do Billy na cor dourada, pra parecer aquele efeito de ouro Vou modificar o chão pra ficar amarelo igual o nosso Billy E esses blocos brancos do chão eu vou pintar na cor cinza, pra também combinar com a nossa estátua E para completar o lobby do Billy, eu vou colocar aqui um texto Vou escrever Billy aqui no meio, e beijar esse texto bem maior Agora é só a gente colocar a nossa mais nova placa aqui atrás dele pra ficar exatamente aqui no lobby Aqui embaixo da placa eu também vou colocar alguns morfos do Billy, caso a gente queira se transformar no Billy lá dentro do Brookhaven Eu gostei de como tá ficando o nosso lobby, mas ainda falta uma coisa muito importante pra gente mudar aqui Vou excluir essas duas árvores daqui, porque elas realmente não combinam com o nosso Billyhaven E agora eu vou colocar essas árvores 2D no lugar, porque sim, essas daqui sim parece com o do Billy Agora a gente duplica a árvore e coloca outra exatamente nesse local Uma coisa que a gente também pode modificar aqui é justamente o céu E eu já vi um céu perfeito pra gente colocar aqui no nosso Brookhaven Além disso eu também vou colocar um sol em 2D E mano, olha o tamanho desse negócio Vamos diminuir um pouco o tamanho dele E vamos colocar aqui também algumas nuvens em 2D Aumenta o tamanho E agora é só encaixar perto do nosso sol desse jeito Eu vou duplicar essa nuvem aqui, porque eu quero que tenha duas camadas de 2D Pra ter uma profundidade legal E olha só que da hora Olhando de frente parece que tá muito bonito Mas olhando de lado ele fica completamente estranho Porque é assim mesmo que 2D funciona Acho que agora a gente pode aumentar o tamanho de tudo isso daqui E deixar um pouco mais longe do Brookhaven Como por exemplo ali perto daquelas montanhas Eu vou colocar mais algumas nuvens Porque eu quero que nosso céu fique realmente cheio dessas nuvens em 2D Bom, o lobby e o céu já está pronto Então a gente pode começar a colocar algumas casas Pra ter uma vizinhança legal no nosso Billy Heaven E eu achei aqui uma casa que é perfeita pra isso Que é aquela casa clássica do noob Só que é em 2D Então vou aumentar um pouquinho o tamanho dela assim E deixar mais pra frente desse jeito E olha só que legal Pela casa ser 2D Eu posso simplesmente pegar essa casa e duplicar ela Pra gente ter várias casas uma atrás da outra Sem muito problema de espaço Vou colocar mais algumas dessas casas bem aqui Só que eu vou deixar do tamanho diferente Pra não ficar tão igual Eu acho que desse jeito aqui tá bem legal Duplica e coloca várias dessas casas Pros Billy's morarem E olha só que interessante Eu achei aqui um terreno do Minecraft em 2D E a gente pode usar isso aqui como se fosse uma montanha Então vou aumentar um pouco o tamanho desse negócio aqui E agora eu vou colocar aqui nessa parte de trás Vou até duplicar aqui pra que a gente tenha uma montanha um pouco maiorzinha também né Só vou colocar um pouco pra baixo assim Pra ficar diferente E olha só Isso aqui tá ficando muito melhor do que a gente esperava Não é verdade? E olha só que da hora Eu encontrei outra casa em 2D Pra gente colocar aqui no nosso Billy Heaven Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela E vou colocar bem aqui junto com algumas outras casas já Vou colocar mais uma dessas casas aqui em cima Porque eu quero que tenha diversas casas diferentes Uma do lado da outra Aqui onde fica a mansão do Brookhaven Eu vou excluir todo esse terreno E agora eu vou colocar uma mansão em 2D Que é exatamente essa daqui Cara, isso daqui nada mais é do que uma foto de uma mansão, véi Mas ela continua sendo 2D Então vai servir Like se você gosta de pato Ok, agora eu acho que nossos Billy já tem casas o suficiente Então tá na hora a gente colocar outros tipos de Billy aqui no Brookhaven Ok, então eu vou vir aqui na delegacia do Brookhaven agora E vou colocar um Billy aqui dentro, mano Que vai ser esse daqui Eu vou pintar esse Billy na cor azul Como se ele estivesse usando um uniforme de polícia E agora aqui dentro do Roblox Surge A gente pega uma banho policial e coloca na cabeça do Billy Obviamente eu vou deixar esse negócio um pouco mais ajeitadinho E também vou colocar um cachorro policial do lado do nosso Billy E olha só que legal, eu consigo modificar esse cachorro Então quer dizer que eu posso deixar ele em 2D Mano, olha só que bizarro O cachorro tá literalmente em duas dimensões, mano Mas eu acho que eu prefiro deixar ele desse jeito aqui Porque ele fica muito mais engraçado Só por curiosidade Será que eu conseguiria fazer a mesma coisa com o Skibid? Bom, pelo menos com a privada eu consigo Olha só que bizarro, mano Eu fiz a primeira... Bom, vamos colocar mais alguns Billy espalhados aqui pelo Brookhaven Porque esse lugar tá muito vazio A gente precisa de mais população E o legal é que eu posso pintar os Billy de qualquer cor Então, por exemplo, eu vou pintar esse aqui de verde Esse aqui na cor rosa E esse daqui na cor amarela Eu não sei porquê, mas esse Billy roxo parece que quer abrir uma pizzaria Tá, eu encontrei um negócio legal e macabro aqui Que basicamente é um túbulo do Billy Então eu vou colocar ele aqui no nosso cemitério do Brookhaven Vou colocar mais alguns túbulos aqui Porque a cidade é feita de Billys Então faz sentido ter vários deles aqui Aqui dentro do mercado do Brookhaven Eu também vou colocar um Billy aqui atendendo caixa Um Billy aqui fazendo umas compras E agora eu vou colocar um Billy criança bem aqui E mano... Cara, o que que é isso? Mano, basicamente o Billy criança é um titã colossal, véi Ok, bem melhor desse jeito Billy pai, Billy mãe e Billy júnior Aquela criança Billy gigante me deu uma ideia Eu vou usar esse outro aqui que tá sentado Como se fosse uma grande estátua do nosso Billy heaven Vou aumentar bastante o tamanho dele aqui E deixar ele sentadinho aqui em cima da montanha Até parece que ele tá com uma cuequinha Porque ele é da mesma cor que essa parte aqui do chão Olha só que legal Eu encontrei uma casa aqui que tá dizendo que é a Billy's house Então deve ser a casa dele mesmo Vou aumentar um pouco o tamanho dela E agora eu vou deixar ela bem aqui Vamos duplicar essa casa aqui E modificar o tamanho pra ficar diferente Ok, eu só vou colocar duas dessas casas Porque já tem muita casa lá do outro lado Eu vou colocar mais uma placa Só que só escrito Billy dessa vez Pra deixar em cima dessas lojas do Brookhaven Vamos colocar mais alguns Billy's diferentes Que eu encontrei aqui no Roblox Studio E agora tá na hora de a gente entrar no nosso Billy heaven E ver se tá tudo funcionando como deveria Galera, já tá aqui dentro do Billy heaven E lembrando que se vocês quiserem jogar comigo É só vocês me seguirem aí no Roblox É esse perfil que tá aí na tela E bem galera, voltando ao nosso mapa Como vocês podem ver Realmente muitas modificações que eu fiz aqui No nosso Brookhaven Pra transformar ele no Billy heaven Bom, e basicamente a primeira coisa que eu percebi É que a nossa estátua realmente ficou completamente quebrada Olha só o que aconteceu com a base dela, mano Ela ficou toda despedaçada E galera, uma das primeiras coisas interessantes aqui É basicamente os morphs Como vocês podem ver Eu já tô de Billy Então eu não vou usar morph nenhum Bom, vindo pra cá Que nem eu falei aqui Nós temos o William Afton Billy, né Que é o homem por trás do palito Sei lá E vindo mais pra cá Nós temos aqui a nossa delegacia de polícia E mano Véi, o nosso cachorro 2D Infelizmente ficou um pouco bizarro Um pouco mais do que o normal, tá ligado Mas pelo menos aqui o resto ficou muito legal Nosso policial aqui, Billy, está muito maneiro E o nosso, sei lá Esquiva de toalete policial Ficou mais esquisito ainda Bom, uma coisa que eu não falei pra vocês Que eu coloquei Foi basicamente aquele bicho ali E mano, o nome dele era Billy lá no Roblox Studio Mas cara, eu tenho com certeza Que isso aqui é um noob Vindo mais pra cá Nós temos um Billy robótico Que eu encontrei aqui, ó Que é o Billy V2 Eu não sei se isso aqui realmente existe no Roblox Mas eu encontrei Então eu achei legal Você anda, fi? Que da hora, mano Ok, vindo pra cá Nós vamos ver aqui Nosso cemitério de Billy's E tem até um Billy triste aqui, mano Que ele tava chorando por alguém Que infelizmente já se foi Ok, uma coisa que eu gostei demais Do nosso Billy Heaven Foi essa vizinhança que eu criei aqui Eu coloquei várias casas diferentes tamanhos Pra dar uma diferenciada Além daquelas casas diferentes aqui em cima também, né mano E eu acho que todo esse cenário aqui Ficou muito mais legal Do que todo o resto do nosso Brookhaven A única coisa esquisita aqui é essa mansão Mas mesmo assim, ó Ficou legal E galera, foi assim que ficou o nosso Billy Heaven Se você gostou do vídeo Dá like Se inscreve no canal E assiste esse outro vídeo Que tá aí na tela Eu tenho certeza que você vai gostar Tanto quanto esse Então muito obrigado pra todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Falou!